O meu paredal Você não gosta mais Não quero mais você Gatinha No barco do meu carro Você não senta mais Agora é só você E as novinhas Tô aqui Tô só no porrozinho com as suas amigas De você Tô simbando a ligações perdidas Pra mim Eu não te quero mais Tô aqui Tô só no porrozinho com as suas amigas Mais de você, doce cada ligações perdidas pra mim, eu não te quero mais. Eu tô meu bar e não, você não dança mais, não quero mais você, gatinha. No bagulho do carro, você não senta mais, agora é só você, as novinhas. Tô aqui, gostando com a rosa e com as suas amigas de você. Doce cada ligações perdidas pra mim, eu não te quero mais. Tô aqui, gostando com a rosa e com as suas amigas de você. Doce cada ligações perdidas pra mim, eu não te quero mais. Eu tô ouvindo. Carnaval 2021. Malu Alimentos. Alô, Franco. Vai, vai. É ruim, é ruim. É bom estar rodando. Alô, Pedro Pela. Alô, meu irmão do carro. Cadê os mamão, meu irmão? Alô, meu parceiro, Renato. Rei da gera. Tchau, tchau. Tchau, tchau.